Paz e provisão, gente, é sempre uma bênção. O que ano é esse que é o da paz e provisão? Sétimo, talvez? Décimo? Uh, glória! Gente, esse ano é o ano do 10 pra mim, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre esse tema aqui, sementes que morrem. Paz e provisão, todo paz e provisão que a gente faz é um pouco de uma preparação pro próximo ciclo. A gente sabe que na verdade não dá pra ser místico como as pessoas do mundo são a respeito da renovação dos anos, mas a gente faz porque os ciclos de Deus, eles são verdadeiros, né? Até nessa semana o Gabi trouxe pra gente o devocional na sexta-feira falando muito sobre isso, né? Falando que Deus é um Deus de tempos, é um Deus de ciclos, é um Deus de fases. E Ele nos ensina a contar os nossos anos, a contar o nosso tempo. E paz e provisão pra nós, esse evento, ele é tão importante. Porque ele é um evento pra gente preparar o ano que se segue. E 2020 tem sido um ano extra estranho. A gente tem visto, acho que as agendas contrárias à palavra de Deus, elas já vinham se dissipando, já vinham acontecendo no mundo. Mas 2020 foi, deu uma exponencializada na coisa, né? Eu tava até pensando hoje de manhã. A gente que tá aqui no Brasil, eu não sei se tá chegando nesse nível lá fora, mas a gente tá vendo gente de bem presa em casa e bandido sendo solto. É tão surreal isso, é tão surreal. É uma agenda tão maligna. E os governos, a gente tava até falando com o Marcos essa semana. Teve uma época em que a gente falava sobre a agenda diversa, se eu posso falar assim. Quando a gente falava em muçulmanos, quando a gente falava, né? Nos filhos de Ismael, de Ismael. Hoje não. Hoje tá aqui, do nosso lado. E eu comecei a pensar naquela palavra que fala irmão contra irmão. É um mundo ocidental sendo completamente tomado por uma agenda. Eu não vou dar os nomes aqui que normalmente a gente usa no mundo, mas são agendas malignas, né? Agendas malignas. Eu acho que a grande, pra mim, a grande figura, o grande simbolismo disso é pessoas de bem presas em casa e bandidos sendo soltos. É muito louco, é muita inversão isso, muita inversão. Então a palavra de hoje, ela vai falar um pouquinho sobre a gente. Quando eu procurei em Deus o que eu ia trazer pro nosso Paz e Provisão, pra variar, às vezes Deus trabalha comigo assim, Ele me traz uma palavra. E aí eu tenho que pesquisar, né? Aí eu tenho que ir lá, o que Deus quer falar? E aí ler, um monte de passagem, um monte de coisa. E chega uma hora que parece que a coisa não faz sentido nenhum, até que a coisa toma um corpo e a palavra se forma. Então o que eu entendi que Deus quer trazer pra gente hoje, é esse entendimento da gente como sementes. E aí a gente vai falar um pouquinho, a gente vai falar sobre cinco pontos referentes à semente na palavra, tá bom? Meninos, coloca pra... aí, tá bom, obrigada. E eu vou começar com esse ponto aqui, que desde o início da palavra, ali em Gênesis 1, Deus já traz o conceito de semente. A primeira aparição, e lembra que a gente aprendeu com o nosso mestre, o pastor Marcelo, sobre o princípio da primeira menção. Toda vez que você vê a primeira menção de uma palavra na Bíblia, isso nos ajuda a contextualizar essa palavra em todas as outras vezes que ela vai aparecer. E aqui, a gente viu que a primeira aparição da palavra semente, dessa palavra zera, que é a palavra original, o significado dela quer dizer posteridade, descendência. Então, é bacana, e também, essa questão de qualidade moral da pessoa. Então a gente vê ali em Gênesis 1, Gênesis 1, 11, 12, depois Gênesis 1, 29. Deus primeiro, ele, quando ele está declarando a criação das coisas, ele fala, produza-se a relva, produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele e sobre a terra. E o legal é que ele repete isso três vezes, e ele mostra esse ciclo, sementes que dão frutos, que dão semente. Semente que dá fruto, que dá semente. E essa semente tem esse significado, significado de posteridade, um significado de descendência, um significado de qualidade moral. E quando a gente vê sementes, é muito importante a gente pensar isso, desde o início eu quero que vocês façam um paralelo entre sementes e a nossa própria vida, tá bom gente? Então as sementes, elas foram projetadas e foram criadas de um jeito, pra que elas sirvam a um propósito de ciclo de vida. Tem que ter um ciclo. E a ideia é essa, que a gente é lançado como sementes à terra. Se a gente pensar que a semente tem uma responsabilidade por estar dentro de um ciclo de vida, e se a gente pensar que nós somos lançados à vida, ou nós somos lançados à terra, é nossa responsabilidade de gerar esse ciclo de vida. Agora vamos voltar aqui, pro ambiente espiritual. Vida pra nós, não significa essa vida de respirar. Vida pra nós, significa viver em Cristo. Vida pra nós, significa viver em Cristo. Quando eu lia essa passagem em Gênesis, me deu essa sensação de que já no primeiro capítulo da Bíblia, como Deus sabe de todas as coisas, Ele já estava dizendo pra gente assim, ó, vocês vão ser lançados à terra, e vocês vão ser responsáveis por dar frutos e frutos que dêem sementes. E os frutos, eles são pra mantimento. Se a semente, ela veio pra manter o homem, porque desde o início da palavra, vocês lembram que no início o homem não comia carne? Vocês lembram que no início o homem só comia vegetal? Vocês lembram disso, não? No início da palavra, até o dilúvio, a gente só comia vegetal, o homem só comia vegetal. Então, a semente desde o início, ela foi lançada pra gerar mantimento ao homem. Fazendo um paralelo com a nossa função nessa terra, nós fomos lançados à terra pra gerar vida e dar mantimento à humanidade. Gente, nós somos responsáveis por alimentar a humanidade espiritualmente. Gente, se Deus já falou isso no primeiro capítulo de Gênesis, quer dizer, olha só o plano que foi estabelecido pra nossa vida desde o primeiro capítulo de Gênesis. Então, esse é o primeiro ponto. O ponto de que nós nascemos pra ser sementes, pra gerar posteridade, gerar descendência, nutrir o mundo com a moral, nutrir o mundo com a palavra, nutrir o mundo com o reino. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto. Obrigada. Segunda coisa que eu queria falar sobre semente, é que toda semente contém dentro de si um potencial. A semente em si, ela não é nada, né? Ela é um potencial. Se você, eu pelo menos que não sou, não sou agricultora, não sou muito boa com planta, na verdade eu preciso da minha mestra Alice pra me ajudar com as plantas lá em casa, porque eu mato todas. Mas eu não, eu não sei diferenciar. Aquela semente, ela precisa ser nutrida pra que o potencial aconteça. E olha só que interessante do primeiro ponto. Quer dizer que então, quando a semente é nutrida, ela cresce? E aí a semente da fruto que nutre, e aí as outras sementes vão ser nutridas e vão crescer? Olha só o ciclo de vida e o que Deus já planejou pra nós desde o primeiro capítulo de Gênesis. Em João 12, 24, a gente fala bastante esse versículo aqui. Jesus fala, Se a gente pensar nessa questão da semente do potencial, Então, uma semente, se ela não morre, se ela não morre, ela não dá fruto. Aquele ciclo de vida e o propósito da semente de nutrir a terra, só pode acontecer se a semente morrer. E pensa só espiritualmente, o que significa a semente morrer? Lembra? Negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e me siga. Eu morro pro mundo, eu nasço pra Cristo, o batismo nas águas. Se a semente não morrer, ela fica só. E se a gente pensar que no final de tudo, se a gente não estiver com Cristo, a gente vai estar sem Cristo. Se a semente não morrer, ela fica só. Mas se ela morrer, se ela morrer, aí ela cumpre o potencial dela. Se a semente morrer, ela cumpre o potencial dela. Em Jeremias 2, 21, essa passagem, ela até dá uma dorzinha no coração, porque olha só, Deus falando, eu mesmo, Deus estava falando com o povo, tá? Eu mesmo te plantei como vidi excelente, da semente mais pura, como, pois, te tornaste pra mim uma planta degenerada, como de vidi brava, olha a dorzinha no coração que dá. Deus fala, poxa, mas eu te plantei, eu te plantei com um potencial excelente, eu te plantei com um potencial maravilhoso. E Ele fala, como, pois, te tornaste pra mim uma planta degenerada, como vidi brava. Isso significa que apesar de toda semente ter um potencial, e um potencial já pré-estabelecido, se a semente não morrer, ela não dá fruto, ela morre e ela não dá fruto, ela fica só e não dá fruto. E mesmo Deus, tendo feito cada um de nós, com um plano tão maravilhoso, né, como Ele fala, te plantei como vidi excelente, da semente mais pura, mesmo Ele tendo feito isso com cada um de nós, dependendo de como a gente seguir o nosso caminho, dependendo das escolhas que a gente fizer ao longo do nosso caminho, a gente pode se tornar uma planta degenerada, uma vidi brava. Mas o potencial está lá, o potencial está lá. A semente foi criada com o potencial de dar frutos que dão sementes, desde o capítulo 1 de Gênesis. A terceira coisa é que sementes são únicas e precisam ser nutridas. De novo, eu não entendo muito de semente, mas quando você vai lá olhar as sementes, cada semente tem uma condição diferente para germinar, né? Então tem aquela que precisa de água todo dia, a Licinha está me dando uma... lição de como criar orquídeas. Então, gente, olha, ela faz de tudo lá. Ela quase me tira do meu escritório para deixar as orquídeas vivendo lá e trabalhando lá. Porque ela vai, ela fala com a orquídea, ela com a... Para mim, eu olho para a orquídea, eu tenho medo. Ela chega em casa e eu falo, a Licinha não reguei, eu estou com medo de regar. Porque cada planta tem um jeito único de ser tratada. Tem aquela que vai precisar de mais sol, tem aquela que se tiver no sol direto vai morrer, tem aquela que precisa de mais água, tem aquela que quando tem água demais se afoga e por aí vai. E as plantas precisam ser nutridas, né? Para poder... Então é aquela história, como é que é, Manu? Vocês aprendem lá na escola, precisa de sol, precisa de água, precisa de terra, não é? Essas coisas para poder fazer fotossíntese, etc. É que faz muito tempo, minha amiga. E assim, se a gente for pensar nesse mesmo paralelo, nós somos únicos. Essa igreja, ela foi constituída e construída sobre alguns princípios e entendimentos. E um dos entendimentos que a gente tem muito claro é de que cada um de nós é diferente, cada um de nós é único. A palavra fala isso claramente, mas nós entendemos isso. Porque uma coisa é a palavra falar, a outra é a gente entender, né? Uma coisa é a palavra falar, a outra é a gente viver. E para nós é muito claro isso. E a gente até usava, hoje em dia a gente usa menos aquela figura do quebra-cabeça. De cada um de nós é como uma peça do quebra-cabeça. Tem lá o seu formatozinho único e cada uma vai se juntando e vai se juntando e vai montando essa peça linda aí que se chama Deus primeiro e que se chama Igreja de Cristo. se a gente for juntar com as outras peças fora dessa casa. E cada um de nós vai precisar de um tipo de nutrição ou de um tipo de cuidado. Alguns de nós são mais sensíveis, outros são menos. Alguns precisam de mais atenção, outros de menos. Alguns vão passar por um processo mais claro, outros menos. O fato é que cada um de nós é de um jeito. A gente vai crescendo junto, mas cada um de nós é de um jeito e precisa de cuidados específicos. e nós precisamos ser nutridos. E a nossa nutrição é a palavra de Deus. Essa semente, essa semente que Deus plantou sobre a terra, ela precisa ser nutrida pela palavra de Deus. É simples assim, se nós não somos nutridos pela palavra de Deus, nós não conseguimos cumprir o nosso potencial. A gente corre um grande risco de vir de brava se a gente não for nutrido pela palavra de Deus. E eu vou ler aqui duas passagens com vocês. Uma que está em Isaías 55, 10, 13 e depois eu vou para Mateus 13. No versículo 1. Se vocês quiserem abrir, fiquem à vontade. Eu particularmente, eu sinto um pouco de dificuldade quando eu abro uma versão diferente de quem está lendo. Então sintam-se à vontade ou para prestar atenção em mim ou para abrir, tá bom? Isaías 55, 10, 13. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz serem guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da saça crescerá a murta e isso será glória para o Senhor e o memorial eterno que jamais será extinto. Então veja gente, nós somos a semente e a palavra do Senhor vem como a chuva para regar, fecundar e fazer essa boa semente brotar. E o mais bonito é isso, veja que a palavra fala, assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. E antes, quando ele fala sobre semente, ele fala, a chuva e a neve não voltam para o céu sem primeiro regar a terra, fecundar, fazer brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Olha só o fluxo de novo que a gente vê lá desde Gênesis 1. Então a palavra vem e ela fecunda a gente, ela faz a gente brotar para que a gente dê semente e pão. Então é isso, não é para parar na gente mesmo. É a semente que dá fruto que dá semente. É sempre assim, esse é o plano. e a palavra de Deus é que é essa nutrição para que a gente possa prosperar nesse propósito. E aí quando a gente fala sobre cada um ser de um jeito, olha só que interessante, em Mateus 13, essa passagem tem em Lucas 8 também, em Mateus 13,1 Jesus fala sobre a parábola do lançamento das sementes. E acho legal a gente falar, prestar atenção aqui nesse contexto. É que eu gritei muito, gente. É que Karina Figueireiro gritou muito. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se a beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia e de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu bom fruto, a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, ele fala de quatro tipos de semeaduras, né? Fala de quatro tipos de semeaduras e três delas não são sustentáveis, não se sustentam. Uma delas se sustenta e o que ele fala é que dá fruto. E aí ele fala sobre uma coisa que a gente também aprende lá na DP Escola. A cem, a sessenta e a trinta por um. E a gente aprende muito sobre isso. Tem muito a ver com o nível de relacionamento que a gente vai ter com Jesus, tá? A explicação da parábola está no versículo 18. Atendeis vós, pois, a palavra do semeador. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, veem o maligno. Presta bastante atenção aqui, tá, gente? Porque isso é muito importante a gente se identificar aqui dentro. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. É o cara que não compreende. O cara não compreende a palavra, ele vem aqui, ele senta, ele não compreende o que está sendo falado, seja porque não prestou atenção, seja porque está fazendo alguma coisa ao mesmo tempo, seja porque não tem ainda compreensão suficiente da palavra como um todo, o fato é que ele não compreende. daí ele sai daqui, caiu à beira do caminho, não deu fruto. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Sabe, o cara que recebe fica emocionado, ele fala, yes, e fica, e fica empolgado, né, dá aquela, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, quer dizer, ele vem para a igreja, ele se enche de fé, se enche de fé, fica animado, fica entusiasmado, aí ele sai, só que a vida, a vida é vida de verdade. E aí ele vai ter alguma luta, vai ter alguma angústia, e aí ele começa a questionar. Esse é o que caiu em solo rochoso. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fiquem frutífera. Esses são os espinhos, os espinhos que sufocam. O espinho são esses prazeres do mundo, essa coisa do mundo que é mais legal. A gente tem luta muitas vezes entre a porta é tão estreita, tão difícil, tão cansativo, o mundo é tão gostoso, deixa eu comer uma torta de chocolate. Mais ou menos isso. mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a cem, a sessenta e a trinta por um. Se a gente olhar para a semente como pessoa e o que acontece com ela dependendo de como está o coração dela, a gente chega a algumas conclusões aqui. As sementes são únicas em formato, elas precisam de cuidados particulares, a nutrição vem pela palavra, mas a própria maneira com que a pessoa vai receber ou não a palavra e como ela vai trabalhar aquela palavra vai ser única e vai ser também processual. Cada um de nós vai estar num momento de um processo de amadurecimento e às vezes também tem altos e baixos, né? Às vezes a gente está abertão para a palavra, a gente vai, recebe, um monte de coisa, aí de repente sem a gente perceber a gente começa a dar uma esfriada, aí começa a ficar um pouco mais longe, aí começa a ficar, aí depois a gente volta, aí a gente se afasta, é muito ruim isso, mas é verdade, acontece. Então, nós como sementes nós somos únicos e nós precisamos dessa nutrição constante porque senão a gente não dá fruto, a gente fica só e não dá fruto. O quarto ponto é que sementes sofrem influências externas, assim como a gente viu nessa última parábola que fala que as coisas do mundo, elas vão influenciar e vão fazer com que a gente não retenha essa palavra, o fato é que a gente está no mundo, Jesus falou, eles não são do mundo, eles estão do mundo, mas eles não são do mundo. Aí ele ora para Deus falando, eu não peço para que vocês os tirem do mundo, mas eu peço para que o Senhor os proteja, para que nós não sejamos contaminados, pelo contrário, a nossa função aqui é dar frutos, que dêem sementes. vocês sabem que tinha uma época eu trabalhei, eu sou advogada de formação, não sei se todo mundo sabe disso, eu comecei minha carreira como advogada, aí em algum momento eu mudei para recrutamento de seleção, mudei para recursos humanos, trabalhei em consultoria de recrutamento de executivos, e eu recrutava gente de business, naquela época eu não tinha, hoje eu tenho muito acesso a ciência, mas naquela época eu não tinha, naquela época era business, aí uma vez me chamaram para fazer uma posição que era um gerente, como é que era o nome da posição? Era gerente de modificação genética de sementes. Gente, me passaram aquela coisa, eu olhava para o briefing e pensava, meu Deus do céu, isso aqui é clínico, é grego, não tinha a menor ideia do que estava escrito lá. E eu lembro que a primeira abordagem que eu fui fazer, o cara me explicou, o cara me explicou que no laboratório eles cruzavam lá geneticamente sementes, iam fazendo testes dentro do laboratório e depois quando eles achavam que eles criavam uma semente que tivesse a carga genética necessária para lidar com condições XPTO, eles iam lá e faziam um projeto piloto, pegavam uma determinada plantação, plantavam, tal, viam, se dava certo e daí eles começavam a comercializar em larga escala. Mas é impressionante pensar que um negocinho desse tamanho pode ser modificado geneticamente. É muito louco, cara. E no final das contas isso acontece com a gente. Nós sofremos essa influência do externo o tempo inteiro. Tanto que aqui tem a outra parábola que Jesus falou que foi a parábola do joio e ele falou o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou desculpa só para falar para vocês isso aqui está em acho que é Mateus 13 também o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo mas enquanto os homens dormiam veio o inimigo dele semeou o joio no meio do trigo e retirou-se e quando a erva cresceu e produziu fruto apareceu também o joio então vindo os servos do dono da casa eles disseram Senhor não semeaste boa semente no teu campo de onde vem pois o joio ele porém lhe respondeu um inimigo fez isso mas os servos lhe perguntaram queres que vamos e arranquemos o joio ele falou não para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo deixai crescer dois juntos até a colheita e no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros a juntai primeiro o joio a tai o enfeixes para ser queimado mas o trigo recolhei no meu celeiro não sei quem sabe que o joio ele é igualzinho ao trigo só que quando você aperta aqueles negocinhos não tem nada dentro não tem semente é o fruto sem semente diferente do trigo que quando você aperta tem uma semente dentro então é perfeito a figura é perfeita com o que a gente vem falando até aqui e a questão é essa nós vamos crescer no mundo junto com com fake news a gente vai criar junto a gente vai ser criado junto com gente que não é igual a gente eu tava até conversando com a com a licinha eu assisto assisto record acho que é a única televisão aberta que eu ainda assisto e e aí agora vão fazer um programa que é não sei o que dos clones e o programa é nojento é tipo um bachelorette da vida bachelor da vida que tem o cara que é solteiro e aí tem sete oito pessoas que estão vestidas idênticas arrumadas idênticas e vai começar um fica fica beija beija lá pra ver quem vai ser o par final e eu falei pra ele sim eu falei apesar desse programa ser um nojo não fazer o menor sentido ele tá na record tem uma coisa que é interessante porque todos ali são aparentemente iguais só que o que tá se colocando a prova ali é o interior da pessoa é por quem que aquele solteiro ou aquela solteira vai se apaixonar por causa do interior daquela pessoa e eu acho que quando a gente fala um pouco da nossa semente né apesar talvez do exemplo ser muito bom pelo que é mas essa coisa dos clones a gente vai ver muita gente que aparentemente se parece igual sabe aquele cara o cara da igreja todo mundo se parece principalmente a igreja religiosa pais do irmão a gente tava até brincando tem outro dia eu fui ver tava vendo uma um vídeo do crente evangelizando então diz que ele chega do lado do cara e ele fala assim e aí vaso você tá passando por algum deserto e o cara de igreja o cara olha e fala o que que esse louco tá falando é aí começou até a brincar vaso você tá passando por a fornalha você tá vendo isso aqui então às vezes você vai olhar o crente o crente se veste igual o crente chega na igreja se comporta igual né aquela aparência tal mas não é porque quando ele sai ele tá sendo influenciado pelo mundo ele tá sendo sufocado pelo mundo a gente sofre influência externa e a gente vai ser transformado a gente vai ser geneticamente modificado como aquele recrutamento que eu fiz por essas influências que a gente sofre porque porque a gente não tá sendo nutrido pela palavra a gente acaba sendo influenciado pelo mundo na explicação da parábola do joio ali em Mateus 13 36 fala então despedindo as multidões foi Jesus pra casa e chegando-se ele aos seus discípulos disseram explica-nos a palavra do joio no campo e ele respondeu o que semeia a boa semente é o filho do homem ou seja o filho do homem não semeia tá o campo é o mundo a boa semente são os filhos do reino o joio são os filhos do maligno o inimigo que o semeou é o diabo a ceifa é a consumação do século e os ceifeiros são os anjos pois assim como o joio acolhido e lançado ao fogo assim será na consumação do século mandará ao filho do homem os seus anjos que a juntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa ali haverá choro e ranger de dentes então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu pai quem tiver ouvidos para ouvir ouça né então assim a gente não vai saber muitas vezes a gente vai estar no meio de joio seremos trigo no meio de joio e estamos sendo influenciados pelo mundo o tempo inteiro e o último ponto sementes devem dar frutos que permaneçam então gente pensa só no que a gente falou até agora o plano da semeadura da semeadura que dá posteridade que implanta moral que mantém que traz mantimento para o mundo ele está desde Gênesis 1 as sementes elas tem potencial elas são feitas com potencial maravilhoso só que para elas poderem para elas poderem realmente cumprir esse potencial elas tem que ser tratadas com muito cuidado de um jeito único mas acima de tudo precisam ser nutridos pela palavra e sendo nutridos pela palavra eles tem que tomar cuidado nós temos que tomar cuidado com essas ciladas que a gente aprende ali sobre a parábola da semeadura né dos quatro tipos de semeadura e o mundo vai nos trazer muita influência e nós estaremos no meio de julho a gente tem que ter muito cuidado se a gente não tiver nutrido pela palavra de verdade a gente corre o risco de virar joio também e não vai ser legal porque a semente que não morre fica só mas a semente que morre dá fruto e nós fomos criados para ser sementes que dão frutos eternos frutos que permaneçam essa passagem aqui ela é espetacular João 15 de 1 a 10 eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor todo ramo que estando em mim não der fruto ele o corta é aquela história do joio né o joio vai para a fornalha está tendo luta varão todo ramo que estando em mim não der fruto ele o corta e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda a semente que dá fruto que dá semente vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado olha a nutrição da palavra permanecei em mim e eu permanecerei em vós como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira assim nem vós o podeis dar se não permanecer diz em mim eu sou a videira vós os ramos quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer se alguém se alguém não permanecer em mim será lançado fora a semelhança do ramo e secará e o apanham lançam no fogo e o queimam se permanecer diz em mim e as minhas palavras permanecerem em vós pedireis o que quiser diz e vos será feito nisso é glorificado meu pai em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos como pai me amou também eu vos amei permanecei no meu amor e agora o dez o que que significa permanecer na videira se guardardes os meus mandamentos permaneceis no meu amor então nós temos que permanecer no amor dele pra estar ligados a videira e pra permanecer no amor dele nós temos que permanecer nesses mandamentos assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu pai e no seu amor permaneço então Jesus permanecia ligado ao pai por amor ao pai porque guardava os mandamentos do pai nós que somos sementes lançadas pra gerar vida pra gerar fruto pra nutrir a terra isso só é possível se nós somos nutridos pela palavra e com isso nos mantemos no amor e ligados à videira e o mais lindo é que João 15 16 ele fala e aí eu quero que você goste disso assim com o coração muito aberto porque é muito lindo não fostes vós que me escolhestes a mim pelo contrário eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça não fomos nós que o escolhemos não fomos nós ele nos escolheu antes da fundação do mundo ele nos escolheu ele nos montou antes da fundação do mundo ele depositou potenciais em nós antes da fundação do mundo será que a gente quer chegar lá na frente e quer escutar Deus falando como Jeremias 2 21 eu mesmo te plantei como vi de excelente da semente mais pura como pois te tornaste para mim uma planta degenerada como te vi de bravo o que a gente quer escutar de Deus quando a gente o encontrar é isso que a gente quer encontrar ou a gente quer encontrar que você permaneceu firme na videira e você deu fruto e fruto que permanece você alimentou a terra você nutriu a terra você deu alimento ao mundo aos homens e os homens viraram trigo e cresceram e deram sementes que deram frutos eu quero muito escutar isso e aí gente o que vai acontecer a gente vai ter a nossa ceia e na verdade como vocês bem sabem atos proféticos fazem parte da palavra de Deus a gente hoje até estava se lembrando quando Eliseu estava para morrer e Jeoa Jeoás rei de Israel à época foi falar com ele de tristeza porque ele estava para morrer e Eliseu mandou por exemplo que ele fizesse um ato profético a ceia de Cristo é um ato profético ao mesmo tempo que a gente lembra do que ele fez a gente anuncia a volta dele o que vai acontecer agora eu vou ler dois versículos aqui e depois como a palavra também fala quando a gente vai cear é o momento da gente parar e se examinar ver o que tem que ser acertado o que tem que ser consertado e ao mesmo tempo eu vou pedir para que vocês diante de Deus perguntem que tipo de semente eu sou no reino de Deus o que vai acontecer depois cada um de vocês vai julgar nessa terra declarando diante de Deus que tipo de semente você é no reino tá bom tudo bem essa floreira vai nascer com aquilo que você declarar a respeito de você mesmo no reino de Deus e 2021 é uma nova fase uma nova etapa para que você entre 2021 sendo essa semente na terra para que nós entremos em 2021 sendo essa semente tá bom então em nome de Jesus eu queria que vocês baixassem a cabeça de vocês agora enquanto eu leio aqui 1 Pedro 1, 22 e 23 tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade terem visto o amor fraternal não fingido amai-vos de coração uns aos outros ardentemente pois fostes regenerados não de semente corruptível mas de incorruptível mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente 1 João 3 filhinhos não vos deixeis enganar por ninguém aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo aquele que pratica o pecado procede do diabo porque o diabo vive pecando desde o princípio para isso se manifestou o filho de Deus para destruir as obras do diabo todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado pois o que permanece nele é a divina semente ora esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus nem aquele que não ama a seu irmão oh Jesus obrigada pai obrigada pela oportunidade pela possibilidade que a gente tem de de anunciar pai em teu nome pelo teu poder e pelo teu sangue nós temos condições de anunciar a tua verdade a tua incorruptibilidade em nome de Jesus a gente te pede perdão mais uma vez clamando para que o teu sangue continue nos purificando os nossos pensamentos dos nossos sentimentos das nossas atitudes e que nesse momento Senhor que esse ato que a gente faz não alcance apenas a Deus primeiro mas toda a igreja de Cristo que nós sejamos sementes incorruptíveis que nós sejamos sementes boas que dão vide que dão vide boa vide verdadeira que nós sejamos os ramos que estão totalmente ligados a ti que te amam pai que permanecem no teu amor que permanecem nos teus mandamentos que nós entendamos pai que a terra é impactada pela forma com que nós germinamos a terra ela nos recebe e ela é impactada por como a gente decide receber ou não receber o teu potencial gerar ou não gerar o potencial que o Senhor colocou dentro de nós ajuda-nos pai ajuda-nos para que nós possamos ser essas sementes que agradam o teu coração em nome de Jesus